A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este é para correr bem! Mostra lá! Vai correr bem! Passa os meus dias em longas filas Em longas filas Com ansiados tem esta voz! Sim! As sandorinhas é que são rainhas A voar as linhas Eu quero tirar os peitos do chão Vire o moleque para fora e fora E adiaram-me Mas eu vou para um dia Vou pôr a mão no porão Se a vorear a primeira-feira no bachão Nesta sessão Um dedo-se mandorinha A vida é auto-mengira Luz à brisa A teu favor A vida Diz mentiras Mas o sol avisa Antes de se pôr Iiii! 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 Eu quero tirar os peitos do chão Quero voar daqui para fora E ir embora de alivião E se eu voltar um dia Vou pôr a mão no porão Se a vorear a primeira-feira numa esferição Olha que máximo que você é o máximo! Já a minha mãe dizia Solta as asas Volta as costas Ser forte Avança para o mar Suba encostas Faz apostas Na sorte E não no zoar Iiii! 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 Iiii!